Olha isso galera, ó, pra você ver que a massa é totalmente diferente, diferente de uma massa com traço comum, tá? Um traço de concreto comum, olha aqui ó, ó, o que que ocorre, tá vendo? Olha a lindeza que tá ficando. Olá galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos pra mais um vídeo daquele jeitão, ó, foguetão. O vídeo de hoje é um vídeo que vai solucionar teus problemas, isso mesmo. Você tem vontade de ganhar de 5 a 10 mil reais por mês dentro de casa, montando uma fábrica dentro da tua casa, uma mini fábrica, né, pra você começar? Então, no vídeo de hoje eu vou te ensinar isso e se você seguir tudo aquilo que eu vou estar te ensinando, você vai conseguir tirar de 5 a 10 mil. Claro, depende do esforço de cada um pra isso, né galera? E a gente vai estar te mostrando uma metodologia bem top de linha, um passo a passo mastigado, pra que você possa canalizar todas essas informações e fazer disso a sua renda principal. O que que você tá falando, Denis? Desse produto mágica, não é mágica, é tecnologia, esforço e perseverança, tá? Você já ouviu falar de cubas lucrativas? Nunca ouviu falar disso aqui, não? Tem vários modelos diferentes, a gente vai estar aplicando vários modelos dentro do nosso canal, ensinando pra vocês, tá vendo? Isso aqui é uma forma de cuba, tá? Que a gente vai estar mostrando um método pra vocês de cuba lucrativa do nosso amigo Rafael, tá? A gente adquiriu todas as informações e vai estar passando pra vocês tudo. Desde a base que é feito, desde a fibra que é utilizado, os aditivos que tá aqui. Então a gente vai mostrar a diferença dessa cuba, com essa metodologia, com tudo minuciosamente pesado, de uma cuba tradicional. Não que a minha tradicional, o meu paliativo, o meu caserão que eu faço, seja errado. Mas pra você ganhar de 5 a 10 mil, você tem que ter algo de qualidade e algo bem minuciosamente ensinado pra vocês, que é o que a gente vai estar fazendo e vai estar direcionando vocês pra que vocês possam aprender da maneira correta. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Vou abrir os safes aqui e vamos pesar e mostrando pra vocês o passo a passo dentro dessa linda cuba que vai ficar o que, mozão? Coisa linda! Vamos lá, agora vamos pra mistura dos agregados, tá bom? Todos os agregados. Lembrando que isso aqui vai ficar linda e se você quiser adquirir algo de qualidade, a gente vai estar deixando um link aí pra direcionar pra vocês. dentro de um grupo, onde você vai pegar todo o passo a passo, você vai conseguir fazer uma renda de 5 a 10 mil reais por mês com esse curso que vai estar aí pra vocês. Olha aqui, já vem prontinho pra mim os agregados, tá? Ó, eu tenho que botar os dois agregados que vêm, tá? Que é esse e esse, aqui é o cimento, ó. A gente vai botar tudo aqui e na volta vou misturar pra vocês verem como é que é. Agora vamos fazer o que? A mistura dos agregados. É bom você ter um batedorzinho, tá? Tem que ser bem misturado, tá bom, galera? Eu tô batendo aqui, depois o que eu faço? Eu viro o balde de um pro outro, bato bem, misturo bem esses agregados pra gente começar a entrar com a quantidade de água e aditivo que já já eu mostro pra vocês. Vamos lá, ó, já batidinho, tá? O agregado com cimento e os outros componentes. O que a gente vai estar utilizando agora? Nós vamos estar utilizando os aditivos, tá? Então cada aditivo tem seu peso, tem suas gramas. Então pra 200 ml de água eu boto 15 gramas no aditivo aqui, ó. Pronto, botei, ó, esse aditivo. A gente mistura bem ele e vai adicionando, tá? Depois eu vou pegar outro aditivo, vou botar mais 200 gramas de água, mais uma quantidade de aditivo e botar. Denis, e aí? Cara, todos esses métodos eu aprendi, tô aprendendo dentro do método lucrativo. Lá com o nosso amigo Rafael, tá? Das cubas lucrativas. Se você quiser aprender, a gente vai estar deixando um link direcionado pra dentro das videoaulas, tá? A primeira aula é grátis, vai te mostrar todo o mapeamento, como funciona. Essa é uma das centenas de cubas que eu tô te mostrando. Dá pra fazer vários tipos de efeito diferente. Então, Denis, assina embaixo de algo que dá certo. A gente viu o método, fez o método e viu que é algo que agrega. Vai além de venda de curso. É algo que vai agregar na tua vida, vai agregar valores na tua vida, vai fazer você mudar de vida se você fizer da maneira correta. Experimenta e vê o que eu tô te falando num vale cada investimento. Então, ó, vou pesar tudo aqui. Na hora que eu for botar pra misturar, eu vou mostrar pra vocês. Galera, agora nós vamos bater, ó. Usa sempre luva, óculos, tá? Usa os EPIs que estão falando de produtos químicos também, tá? Olha a massa como é que vai ficando bonita, ó. Aí, à medida que eu vou batendo minha massa, eu vou adicionando água, tá? Olha como é que a massa fica. Parece que tá fervilhando, né? Por causa de todos os aditivos que foram colocados. E a gente vai botando um pouco de água, ó. A medida específica correta, você vai aprender lá dentro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou bater toda essa massa aqui. Vou mostrar pra vocês como é que a gente leva pra forma, como é que a gente vibra. Vou botar um vibrador pra vocês, que a gente desenvolveu, que de começo, pra você que não tem uma mesa vibratória, você consegue fazer da maneira que eu vou estar te mostrando, vibradorzinho, bom, barato e de qualidade. Então, aguenta aí. Ó, na hora que eu tô batendo, eu vou botando fibra, tá? Ó, tá vendo? Botei um pouco de fibra aí na massa, ó. E continuo batendo. Tá frio, frio. Beleza? Então, agora eu só volto na hora de fazer o derramamento. Ó, hora de passar o desmoldante, tá? Ó, você pode ir adicionando algumas gotas. E, ó, de leve, tá? É só pra passar uma peluquinha, só pra criar um brilho aqui dentro, tá vendo? Pra desmoldar mais fácil, ó. Tá vendo? A diferença já que cria, ó, o preto, ó. Então, bota um pouco na luva e passa, principalmente nos cantinhos, tá? Você vai ver que isso vai dar uma grande diferença na hora de soltar. Então, eu vou passar o desmoldante aqui e vou trazer o derramamento pra vocês. Ó lá, galera, ó a massa, ó. Vou botar só assim pra vocês entenderem como é que a massa se comporta, ó. Nossa, Denis, essa massa tá dura. Não tá dura. Vou mostrar pra vocês agora. Ó, vibrar, ó. Ó. Olha o que a massa faz, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Isso é por causa de todos os aditivos, uma massa diferenciada. É diferente de um traço comum, tá? Três por um de concreto. Olha isso aqui, ó. Vou botar um pouco da massa aqui agora pra vocês verem. Ó. Ó. Olha isso. Olha que massa bonita, cara. Agora, ó. O certo é ter um vibradorzinho, tá, galera? Ó. Ó. Mas se não tiver, a gente faz assim, ó. Olha que massa bonita, ó. Tá vendo aqui? Olha o que que eu adaptei. Uma treme-treme pra gente vibrar a mesa. Só que, infelizmente, acabou minha luz aqui. Caiu uma pipa no transformador e ficou um sem luz no bairro todo. Então, ó. Eu vou vibrando com a mão mesmo. Vou encher ela até em cima aqui, ó. Sempre batendo. E depois de 24 horas, a gente vai tá desformando. Eu vou fazer uma outra pra gente fazer um comparativo. Desça com método lucrativo, onde vai tá um link aí pra vocês clicar e aprender tudo com o mínimo detalhe. E uma com... É isso, galera, ó. Pra você ver que a massa é totalmente diferente, diferente de uma massa com traço comum, tá? Um traço de concreto comum. Olha aqui, ó. Ó. O que que ocorre? Tá vendo? Olha a lindeza que tá ficando. Como eu falei, bota tua mesa sempre niveladinha aí. Agora, o que que a gente tem que fazer? Aguardar 24 horas pra tá desformando, tá? Então, eu vou trazer essa no modo cuba lucrativa, que o link vai tá aí pra vocês. E vou trazer uma outra no modo do traço convencional normal. Até pra gente ter uma expectativa entre uma e outra. Vamos lá. 24 horas se passou. O que que a gente vai fazer, ó? Você dá, ó. Abre ela um pouquinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? E aperta aqui, ó. Apertou, entra um vácuo. O que que você vai fazer, ó? Bota a mão aqui embaixo, ó. Ó. Vem pra ponta da mesa, ó. Ela tá praticamente solta. E, ó, vai dando um estoquinho, ó. Ó, acerta lá. Ó, ó, ó. Soltou, tá vendo? Soltou, ó. Nossa. Olha aí. Aí, qualquer tipo de machucadinho, qualquer coisa que dê, a gente corrige na lixa. Mas olha o detalhe. Olha o brilho que ela já pega, tá vendo? Ó. Tá aparecendo. Ó, tá aparecendo, tá? Parece que já é uma peça de louça. Lembrando que isso aqui, ó, tudo a gente tem que lixar, tá, galera? Essa aqui é as bordinhas que fica. Corre uma lixinha nela toda pra deixar lindo. E agora a gente vai proteger ela, tá? Que esse brilho aqui é dos aditivos que for utilizado, a quantidade certa. Por isso que eu tô falando. Vocês têm que clicar no link pra vocês e no curso, tá? Do nosso amigo Rafael, Cubas Lucrativa, que é pra você aprender todos esses detalhes. Dani, posso fazer colorida? Claro que pode. Aqui a gente só tá dando um aperitivo pra vocês. Mas olha que lindo. Na sequência já, ó, ela vai entrar aqui. Tomara que não caia, né? Não cai não. Eu vou pegar uma que eu fiz com o modo tradicional, tá? Qual o modo tradicional? Nosso 3x1. Nosso cimento cinza 3x1. Pra você ver o comparativo, tá? Entre uma e outra. Mesma coisa. Puxa aqui, ó. Ó. Puxa, aperta um pouquinho. Soltou. Você vem aqui, ó. Vira. Tudo com cuidado, tá, galera? Virou, ó. Essas cubas também, as formas também, tá à venda, tá? Só procurar o Rafael lá que as formas também tá à venda, ó. Olha isso. Mas olha o detalhe entre uma e outra. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui, um traço comum, fica feio. Não fica feio. Se eu falar que fica, eu sou mentiroso. Mas não fica com essa qualidade aqui também, né? Não tem essa qualidade de acabamento, de brilho. Já sai praticamente perfeito essa aqui, ó. Você vê que tem alguns furos, ó. Algumas porosidades, tá vendo aqui, ó? Dá pra corrigir, dá pra quebrar numa listinha. Mas não fica um acabamento com a massa preparada, uma massa com aditivo. Uma massa super apropriada pra fazer uma cuba e você tá vendendo, tá? Essa aqui é algo pra gente fazer. Dá pra vender? Dá. Mas você não vai alcançar o preço dessa aqui. Então, na sequência, eu vou ensinar vocês mais um macetinho que eu aprendi lá no curso também pra gente transformar essa cuba aqui numa cor de aço cortém. Tu vai pintar, Dennis? Calma aí que eu vou te mostrar. Vamos lá. Vou ensinar vocês a fazer um efeito nessa cuba aqui que a gente fez de cimento cor cinza, tá? Ela já tá seca. Isso aqui é um aditivo, tá? Que a gente pega esse pote aqui, ó. Que lá no curso você vai aprender um litro de água e derrama ele, ó. Pode tá utilizando funil, pode tá utilizando óculos, tá bom? Botei, ó. Todo produto aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai agitar, ó. Dá uma agitadinha. Ó. Agitei. Vou passar pra quê? Aqui pra dentro, ó. Esse esburrifador, tá? Pode ser o que você tiver aí. Aí você vai pegar o líquido e vai botar aqui, ó. Vou botar ele aqui e na sequência vou mostrar qual efeito vai ser causado aqui. Ó. Vamos causar o efeito, tá? A gente vem com o burrifador só fazendo isso aqui, tá? Ah, não tá acontecendo nada. Calma. Tem que esperar a reação química acontecer. Então, ó. Vou aplicando. Aplico um ademão. Espero. A primeira ademão devido a peça ser crua. Vai ser absorvida. Mas daqui a alguns minutos você vai ver essa reação. Isso aqui vai ficar uma cor top. E no final eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo. Então, a gente vai dando as camadinhas aqui, tá vendo? E já já eu mostro mais um pouco. Vamos lá, galera. Olha que lindo que ficou. Olha isso, cara. Vê se não parece mesmo uma cuba enferrujada, né? Com esse efeito. É o reagente causou todo esse efeito, tá? Olha isso que lindo. O que que eu tô fazendo agora pra gente poder aplicar um PU aqui em cima pra deixar daquele jeitão? Primeiramente, eu selo com a Smart Resina, tá? Ela é um primer, um verniz, é uma seladora e é uma membrana de cura. E o que que eu faço, ó? Venho aplicando no pincel, tá? Ah, Dennis, um pincel vai deixar a marca de pincel. Vai, aqui o macetinho pra você, ó. Passa no pincel e vem no rolinho. Por que que você não passa no rolinho direto? Porque às vezes vai escorrer, tá? Aqui a gente só quer tirar o excesso da seladora. E depois que secar, fica no acabamento perfeito. Se você quiser dar só três demões da Smart Resina, tá pronto. Ela vai estar impermeabilizada e com semi-brilho, tá? Mas se você quiser algo mais brilhante, você tem que aplicar um verniz PU. Se você quiser algo fosco, você entra com a resina fosca, com verniz fosco. Beleza? Vou fazer isso e na branca e já já trago mais um pouco pra vocês. Seladora secou, vou aplicar um verniz de poliuretano brilhante, tá? Ó, UDU de PU70. Todos os materiais utilizados aqui, você vai encontrar na Dry Leves, tá? O link vai estar na descrição do vídeo, com desconto. Aço cortém. Eu usei verniz PU fosco e essa eu vou usar brilhante, tá? Isso aqui é pra área interna e área porosas. Lembrando, se você quiser dar um acabamento melhor, você pinta tudo com uma pistola, tá bom? Aqui eu tô pintando com o material que eu tenho. Uma trincha e passo o rolinho. Mas se você quiser um acabamento 100% pra venda, pinta na pistola que você vai ter um acabamento perfeito. Então o que eu vou fazer aqui? Vou dar duas de mão desse verniz de poliuretano. Ele vai impermeabilizar minha peça e trazer brilho e proteção. E a gente vai trazer uma finalização pra vocês no lugar. Finalização do trabalho, galera. Ó o espetáculo que ficou. Aproveitei e já mudei todo o layout da mozão. Pra quem não lembra, isso aqui é aquela porta que nós fizemos. Eu cortei e agora virou uma bancada de pia. Essa aqui é a Ascortem Fosca, tá? Olha aí. O aditivo que nós botamos, né? O reagente, como é que deixou ela linda. Lembrando que ela tá impermeável, tá? Ela só tá fosca. Mas é impermeável. Então a hora que eu quiser trocar, eu troco. Me diz aí qual das duas você gostou mais. E vamos pro carro-chefe, né? Que é essa lindeza aqui. Lembrando pra você que cor cada um faça a sua. Eu gostaria que vocês deixassem no comentário quanto vale uma pia dessa aqui, ó. Pronta e bonita desse jeito. Olha aqui, ó. Funcional, tá, galera? Olha lá como é que ficou perfeito. E aqui, ó. Vou jogar água pelo lado de fora dela pra você ver que a água cai normalmente e não fica uma gota de água, tá? Denis, e se eu quiser adquirir esse curso, quiser fazer pra me vender e ter essa renda extra de 5 a 10 mil reais? Vou tá deixando o link na descrição pra você tá participando do curso aí. É Cubas de Concreto Lucrativo. Nosso amigo Rafael, tá bom? WDC tá fechadão com ele. Indica esse curso. Claro que eu tenho muito a aprender também, tá? Fazer um acabamento com a pistola fica melhor ainda, mas você vê que no pincel, mozão, mostrando com requinte de detalhe. Olha que lindeza que ficou. E eu não pintei, tá? É a cor do cimento, tá? É a cor do cimento só. E ficou nesse estado aqui. Imagina se tivesse pintado e aplicado verniz. Teria ficado melhor ainda. Então é isso aí, galera. Desde que agradeço, tá? Like no canal, compartilha o vídeo, se inscrevam. Isso é uma forma de você tá me ajudando. E essa pia que eu fiz utilizando o modo MCL da Cuba Lucrativa do nosso amigo Rafael. Ficou o que, mozão? Coisa linda! Valeu, galera! Valeu, galera!